Fala meu amigo que assiste o canal, tudo bem contigo? Nesse vídeo aqui, rápido, vou mostrar pra vocês a resistência da bobina do estator da POP100, tá certo? A de iluminação, de carregar a bateria, de carregar o CDI, tá certo? E a bobina de pulso. Então, vamos acompanhar o vídeo aí. Então, aqui no botinho que eu vou colocar em 2000 ohms, certo? A ponta aqui, selecionada em 2000 ohms. 2000 ohms, aí já coloquei a ponteira negativa, certo? Aqui no fio verde, pra tá medindo as bobinas. Só ajeitar aqui um pouco a câmera. Então, vamos lá, rapaziada, ó. Já tá colocada a ponteira aqui negativa, no fio verde, negativo do estator. Aí eu vou tá medindo aqui, ó. A resistência do fio branco, certo? Que é de carregar a bateria. Fio vermelho com preto. O preto com vermelho. Esse aqui é o fio que carrega o CDI. Vou tá testando também o fio amarelo. Tá bom? E da bobina de pulso, vou tá colocando a ponteira preta na bobina aqui, certo? No negativo da bobina. Então, vamos lá. Lembrando que não precisa você tirar o estator pra tá fazendo essa medição. Ele pode estar na moto. Então, vamos tá medindo aqui primeiro a bobina de força que carrega o CDI. Então, vamos ver quanto que vai dar. 243. Tá certo? Essa bobina aqui não tá boa. Ela tem que dar entre 400 e pouco. Tá certo? 420. Por quê, né? Porque esse estator já tira aí da moto que é onde essa bobina não tava funcionando. Que é essa bobina aqui, ó. Então, a média tem que dar uns 400. Beleza? E aqui tá dando 244. Então, ela não tá boa. Vamos lá. Foi testada a bobina que carrega o CDI. Vamos lá. Pra bobina de iluminação do fio amarelo. As bobinas, no caso. Sempre ela vai dar isso aqui, ó. 0, 0, 0, 2. 0, 0, 2. Certo? Então, tanto assim, ó. Tá boa. Beleza? Vamos usar essa bobina aqui, ó. Descarregar a bateria. Ó. 0, 0, 2. 0, 0, 3. Tá boa. Agora, a gente vai testar a bobina de pulso. Colocar aqui, ó. Certo o negativo dela e colocar aqui, ó. Fiozinho azul com a listra verde. E no pezinho. Pode se colocar aqui, ó. Ela vai dar entre 130, 120. Tudo tá boa. 140. Certo? Tá boa. Beleza? Então, tá aí, rapaziada, ó. É isso aí. Testei todos os componentes da bobina, ou do estator da POP100. Então, fica a dica aí. Forte abraço. Até o próximo vídeo.